Olá, salve Maria Imaculada! Que alegria estar aqui no começo do mês de março, esse mês tão lindo, dedicado a São José e também às mulheres no dia 8. Vai ser aquele dia festivo, todas as mulheres homenageadas. E a gente tem que sempre lembrar que o modelo de feminilidade, de mulher, é Nossa Senhora, não é mesmo? Ela que é a mulher das mulheres, a mais humilde entre todas as mulheres. E nós queremos que ela esteja todos os dias com você aí na sua casa. Por isso, colocamos no nosso portal notícias, entrevistas, reportagens, produzidas pela Rádio Imaculada, pela TV Imaculada e também das nossas revistas, O Milite, O Pequeno Milite e Jovem Milite. Então, a minha passagem aqui pelo Facebook e YouTube é para te dizer, acesse lá, miliciadaimaculada.org.br e também estamos presentes nas redes sociais. Confere aí! Legenda Adriana Zanotto